Gente, imagina o desespero dos bichinhos correndo, vendo aquela chuva arada, aquele vento levando as telhas. É o que eu digo sempre, né? A chuva não é grande o problema. Quando ela é num intenso volume, num grande volume em pouco tempo, sim, ela provoca alagamentos. Mas o que acaba derrubando árvore, destelhando e deixando tudo mais perigoso é o vento que acompanha, né? Nesse caso aí, foi o vento que acabou levando essas telhas e deixou algumas pessoas feridas, inclusive as crianças. Eu imagino o desespero, gente, tadinhos, né? Que fica todo mundo assustado. Claro, nós adultos já ficamos assustados numa situação como essa. Imagine crianças e adolescentes. Vamos pra lá ao vivo? Patrícia Piaça tá lá, viu? A gente foi lá ver como é que está um dia após esse temporal, saber como é que está a situação, qual que é a previsão de volta às aulas. Pathy, hoje a escola funciona ou não? Bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo de casa. Aulas suspensas temporariamente, viu, Manu? Muitos alunos, inclusive, chegaram agora cedo pra estudar, mas tiveram que voltar para as suas casas. Não tem nenhum comunicado aqui no portão, mas alguns funcionários já chegaram. A entrada está autorizada apenas para funcionários e nos informaram que o retorno das aulas está previsto apenas para segunda-feira. Hoje, os trabalhos por aqui, né, de reconstrução desse telhado, esses trabalhos devem começar ainda hoje para serem entregues até segunda. Essa é uma previsão, Manu. A gente lembra, né, esse acidente aconteceu na tarde de ontem por causa da forte chuva acompanhada de rajadas de vento. Segundo informações da prefeitura, os ventos por aqui chegaram até 70 km por hora, Manu. Foi um susto muito grande para todo mundo que estava aqui, né, tanto para alunos quanto para professores, funcionários. Dois alunos acabaram se ferindo, uma professora também, eles tiveram que receber atendimento médico, mas já foram liberados, estão em casa, graças a Deus, né. A gente, inclusive, gravou com uma mãe que veio aqui agora cedo para tentar renovar a matrícula, porque o último dia para a renovação de matrícula, esse prazo, se encerraria hoje, né. Ela veio acompanhada do filho, que inclusive estava aqui ontem à tarde, e os dois contaram para a gente, relataram para a gente como que foi essa situação, né. O Isaac, que estava aqui, contou como que foi esse momento onde o telhado desabou, e essa mãe também, bastante emocionada, falou sobre o assunto. Vamos ver. Aí, do nada, começou um barulhão, aí o meu filho tremeu o teto, embrulhava, aí o povo ficou orçado, olha todo mundo chorando. Aí, a professora estava amando o outro, aí depois tem um monte de gente chorando, pensando que a mãe ou o pai ia morrer. Ficou muito assustada, Isaac? Hã? Você ficou muito assustada? Não, eu fui, eu fui, eu fui, nem tanto. Ficou com medo. A gente ficou preocupado, né. Estava no trabalho, e aí, chega a informação que a escola estava caindo. A gente ficou muito preocupado, muito preocupado mesmo. Mas graças a Deus, né. Não aconteceu nada, sim. Aconteceu, teve crianças que se machucou, mas, no mais, são bem servidoras também da escola. Mas a gente fica preocupado, muito preocupado. Você acredita que é algo que poderia ter sido evitado, porque a escola passou por uma reforma recente, né. Ou você acha que, infelizmente, foi uma questão do tempo mesmo? É, com certeza, é fatalidade, né. A gente não pode, como se diz, segurar São Pedro, né. A chuva veio forte, a ventania, não foi só aqui, várias casas. Passava aqui pela redondeza, a gente via várias casas estelhadas, árvores caídas, né. Então, foi uma chuva muito forte. Muito forte. Pois é, Manu, e olha só. O prefeito aqui de Senador Canedo, Fernando Peloujo, já marcou uma vistoria, não apenas nessa escola, mas também uma outra unidade de ensino que foi alagada por conta das fortes chuvas de ontem. A gente vai acompanhar esse trabalho de vistoria feita pelo prefeito. Reforço está marcada para hoje, já, para que uma equipe venha aqui para refazer esse telhado, com previsão de retorno das aulas na segunda-feira. Sobre a renovação de matrícula, a gente conversou com essa mãe que veio tentar renovar essa matrícula. A escola informou para ela que esse prazo deve ser prorrogado. Eu volto com você. Obrigada, Paty, pelas informações, tadinha, né. A mãe fica assustada, fica desesperada. A gente fica meio despreocupada, né, normal isso. E o menininho, você viu, depois que tudo passa, né, aí fala com, até achando graça e tudo mais. Você viu a hora que ele falou, a gente ficou com medo, achando que o pai e a mãe ia morrer. Tá lá na escola, tá longe do pai e da mãe, fica desesperado, né. Tadinhos, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu. Isso acontece, né. Nós temos imagem de lá do drone. Isso acontece, enfim, né, acontece em temporais como esse, né. É uma fatalidade mesmo, poderia ter acontecido em qualquer outro lugar. O importante é que ninguém se feriu gravemente. Obrigada, Paty, pelas informações. Obrigada, Paty, pelas informações.